Gente Aqui vai ter uma Oni Duel Beleza, que é a mesma coisa que a Magic Duel dos outros jogos Dos outros Onimuses Só mudaram o nome pra ficar mais bonitinho Sei lá, que eles querem ser diferente Porque o jogo deles não tem magia O jogo deles tem Oni Power Eu vou conseguir dar um critico aqui nesse barbaco Não Então Use aquela estratégia que eu mostrei pra vocês mais cedo Que é o bom É GG Fácil É GG Fácil 4 2 1 5 8 5 5 6 10 20 21 20 21 Nunca, nunca Nunca mata todo mundo, né? Ai, caralho Foda Tem que quebrar aquelas plantas ali A gente precisa da Anja Pra poder matar essas plantas A gente não pode matar essas plantas com arma normal, né? Com Oni Whip normal Com Oni Whip É Oni Whip? Não sei Com aquele chicote normal, a gente tem que usar a Anja Que é essa arma aqui de fogo Todo o propósito dessa fase É a gente pegar a Anja e poder matar essas plantas Deixa eu ver aqui, ó A chave que a gente pegou lá atrás Usa aqui Bom trabalho Vamos lá Nós podemos encontrar algo dessa forma Ah, o documento tá ali Mano, não vou pegar essas porra não Papo reto Ah, não sei De repente eu pego Vou pegar os que tiver na cara Acho que eu achar que é escondidão Eu mostro Onde que dá Se a Manoski tá atacando a piroca Os caras vão me intrometer nada Bate aí sozinho Vindo aqui Vindo aqui A gente vai ter outro puzzle Vamos ver se eu vou passar Já comecei passando vergonha Caralho Tá difícil uma cu Porra nem fala Moleque, igualzinho Tomar no cu Jogo surreal, mano Jogo me trollou Jogo me fez pensar que era outro puzzle Mais pra frente Olha só Aqui tem o espelho aqui Aconselho que vocês salvem Ali no espelho, entendeu Porque aqui vai ter uma boss fight Essa boss fight aqui é tensa Faz outro que ele que tá Olha o tabelinho da moça Oh, e quem é o guest que você trouxe com você? Talvez algum mercenário barbariano Que tirou por desesperação Você é humano, não é? Por que você serve esse monstro? Eu diria Se você não iria morrer de qualquer forma É ele Vamos lá Boss fight contra o Marcel Eita Isso aqui é mais difícil Do que a luta contra o Brainstorm Então vamos lá O que a gente tem que fazer? A gente vai esperar ele atacar E Vai usar isso aqui nele, entendeu Vai usar aquele ataquezinho ali Opa, vieram duas almas Deixa eu pular aqui pra cima dele Consegui Não se esqueça Eu espero ele atacar A gente agarra Pressionando o R1 Quadrado Falou Agora eu já posso me transformar em um animuxa Pra gente poder se transformar em um animuxa A gente tem que estar com os cinco orbes rostos ali Entendeu? Quando ele usar esse ataque aí Vocês subam Vocês voem, né? Vocês subam ali na parada E agora é o seguinte Usa magia nele Não matou Taca a forma animuxa Se não conseguir tacar a forma animuxa Você vai ter que bater nele na marra mesmo Entendeu? Se não tiver Ai Tá, tentando dar um crítico nele Com a forma animuxa você fica invulnerável Ninguém pode te tocar Você é o Você é o boladão Pops, você está ok? Foda Eu não posso morrer até ver Henri novamente Henri? Você quer dizer seu filho? Ok, não se preocupe Eu vou dar a palavra que você está seguro e sinto O que? Eu disse Eu tenho muitos poderes necessários Um milhão de anos é apenas um caminho para mim Mas você melhor começar a me apreciar O que? O que? Ora Ora Oh, Sama-nosu-ke! Quem é você? Oh, come on, você conhece eu. O Sama-nosu-ke aqui é diferente do Sama-nosu-ke aí. Certo, o que é um fechamento. Eu sou Akko. Eu vim da idade dos estados dos estados para ajudá-lo. Espera. Desculpe. Eu não consegui salvar seus amigos. O que? Oh meu Deus. Então tudo foi real. Fui. Os monstros. Eu consigo entender. Você pode agradecer a mim por isso. É um dos meus poderes. Samanosuke, você não pode voltar ao seu próprio tempo sem que você derrubar toda a Genma que vêm para Paris. O que? Mas não se preocupe. Um homem chamado Jacques está no seu tempo lutando a Genma lá. O Jacques? Oh, o Philip? Ele é um estúdio, eu te digo. Jacques. Você está vivo. Uau! Então você é Jacques's fiancê? Oh, Jacques, você é o W. Sim. Mas Jacques, como ele pode estar no passado do Japão? E com o outro eu. Isso é difícil de acreditar. Sim. Isso é Auber. Mães, você está no time, too! Você está no mestre, too! Entendido. Eu vou estar lá imediatamente. Eu vou estar no mestre. É eles de novo? Simunosuke, posso pedir que você faça um ghostbusting? Os meus meninos precisam de nossa ajuda. Exatamente. Segue-me. Sim. Porque senão a escada vai virar uma suruba só. Vai vir um monte de inimigos na escada. Deixa eu bater ele primeiro. Não, não, eu pego. Eu vou acabar que eu não vou conseguir bater ninguém. Vamos aí. Caralho. Não, você pode. Você vai deixar vivo. Alguém tem que contar a história. De como um panda. Chegou e tacou o terror. Caralho meu pé. Ai, ai, ai. Ai meu pé. Me ataca ai. Quando eu to coçando meu pé. Seus cuzão. Dá licença ai mano. Licença ai mano. Porra. Aqui ó. A caixa da caaco aqui. Aqui. Alguém. Eu não peguei essa caixa no meu ultimo detonado. Eu não fiz um monte de coisa no meu ultimo detonado. Por causa de tempo né. Tempo era um problema naquela época. Ahn. Tempo de vídeo no caso. Porque. Eu nunca sabia quanto tempo eu tinha faltando. Então eu fazia os vídeos tipo pá pá pá. Rapidão. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia. Existe a mágica da edição. Naquela época também tinha mas. Era muito bananadinha. Não sabia fazer porra nenhuma. Era só. Era só gravar e postar. Dava uma renderizadinha no Windows Movie Maker. E acabou. Hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia eu uso o Windows Movie Maker Pro. Ahn. 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 Ela falou pra gente seguir ela. Mas a gente tá me mandando aqui no caminho. Entendeu? Essa mulher. Porra. Ela é útil sim. Não vou mentir dizer que ela é inútil. Ela é útil pa cacete. Ahn. Pra você se divertir aí na tela. Entendeu? Pausa o jogo. Pá. Quer dar uma olhadinha aí. Tô brincando. Ela é útil sim. Beleza. Pega a chave ali. Entra aqui no. No esgoto. Esquece essa goja de mãe para lá. Esquece. Porra. Você vai entrar no seu porto Mata essa gosma aqui Ou então só empurra ela na base da porrada Para a gente poder entrar nessa porta aqui Os monstros pegaram a gente A gente se separou e tomou no cu Toma esse beijo Por favor, salva a galera Salva a galera Beleza, aqui ó Aperta a X perto aqui desse bagulho Do lado do espelho tem isso aqui Você aperta a X perto do negócio do lado do espelho Entendeu? E aí você vai ligar a energia do esgoto Uma parte do esgoto Beleza, aqui vai ter um documento ali Para vocês pegarem Não vou pegar, mano, não vou pegar, mano Eu sou bichão, não vou pegar Falei que não vou pegar, não vou pegar, pô Eu sou maluco? Caralho, agora eu acho que esse item aqui também é documento, hein Ai documento, ai, ai Ai documento, sabia Peguei só de calma, meu Peguei porque eu posso, pô Falei que não vou pegar, mas peguei E aí? Processa, cuzão Olha só, vai me combar? Ah Tinha uma lixeira ali Que tinha um eco spirit, né? Mas a Michelle quebrou ali no Ela tava perdendo a linha Quebrou o agulho E aí coisou, né? Vamos lá Vem aqui nessa porta E o código para a gente poder abrir isso aqui é 3, 1, 4 Beleza A gente abre a porta Papapá 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 Continua aqui Pô, esse aqui é complicadíssimo, hein Esse aqui é totalmente, porra Surreal Já peguei a fita, qual é que é, irmão? Porra, não fode, rapaz Eu sou Eu sou o cara Não, vamos descer aqui Deixa eu botar meu capacete aqui Porque eu vou precisar de defesa Calma, essa porra não dá defesa não, tá? Eu tô brincando Mas vamos botar Porque eu sou o bicho Aí vem aqui Vocês ouviram a Aku falando Então vai ter um item aqui pra Aku pegar Olha só a Michelle Sentandozinho Os peixezinhos estão entrando na bala Aqui a gente pega o negócio Porra, pega o item da Aku, cara Aí Ignorando a menina Vai, sai, 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 sai Tchau Tchau Tchau